Petrópolis é uma das cidades do interior com a maior adesão ao movimento Outubro Rosa. A iniciativa que acontece há sete anos já garantiu maior agilidade no tratamento do câncer de mama. Isso é muito bom, hein? Além, é claro, do diagnóstico precoce. Confira só. Na Praça Dom Pedro, no centro da cidade, além da barraca de informações, há também uma interação com o público por meio de um quebra-cabeça gigante. A iniciativa foi desta arquiteta, que também já venceu o câncer de mama. Mesmo para chamar a atenção das pessoas, elas poderem participar e se informarem sobre a prevenção do câncer. E o movimento do Outubro Rosa mudou a vida de muita gente. A professora Patrícia Portugal também é uma vitoriosa. Durante 14 anos, ela tratou o câncer de mama e a 2 está curada. Hoje, ela dá palestras para orientar outras pessoas. Sobre a importância da detecção precoce, sobre a importância da mulher e mesmo do homem, que também pode ter o câncer de mama, se cuidar e, periodicamente, ao médico. A campanha é uma iniciativa da Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos. Há sete anos, o evento acontece aqui em Petrópolis e, a cada ano, a adesão é maior. Durante todo o mês de outubro, eles estão com essa barraca aqui na Praça Dom Pedro, vendendo todo tipo de produto. Olha, tem chinelo do Outubro Rosa, tem aqui boné, a tradicional camisa do Outubro Rosa e toda a renda será destinada à Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos. Ana, como vocês pretendem aplicar esse dinheiro? Esse dinheiro do Outubro Rosa é todo revertido para a manutenção da Casa de Apoio da PPO. Lá nós atendemos os pacientes que vêm fazer radioterapia na Radio Serra. O ponto alto do Outubro Rosa será a tradicional caminhada, que acontece no próximo sábado pelas ruas do Centro Histórico de Petrópolis. É por isso que nós conseguimos hoje ter mamografia na nossa cidade, que não existam mais filhas de espera para a cirurgia. É através dessa caminhada que a gente consegue o respeito do poder público, da sociedade, para continuar a nossa luta. E olha a concentração da caminhada do Outubro Rosa, que todo mundo vai participar, eu tenho certeza, lá em Petrópolis. Acontece a partir das três da tarde do próximo sábado, na Catedral de São Pedro de Alcântara. Em Petrópolis você não vai ficar de fora. A Catedral de São Pedro de Alcântara A Catedral de São Pedro de Alcântara A Catedral de São Pedro de Alcântara A Catedral de São Pedro de Alcântara